Sabe de quê? Falar de Enem. Arapuano Enem. Oferecimento Colégio Master. A melhor escolha para os melhores resultados. Matrículas abertas. A dica de hoje é com o professor de Geografia, Dalisson Barbosa. O assunto é a reunião do G20 no Brasil. Salve, salve, meus queridos alunos. Professor Dalisson Barros de Geografia. E a dica de hoje é sobre a reunião do G20 no Brasil. A cúpula de líderes do G20 está agendada para os dias 18 e 19 de novembro de 2024. Aonde? No Rio de Janeiro. E ela vai contar com a presença das lideranças dos 19 países-membros, mais a União Africana e a União Europeia. E qual é o objetivo, professor, dessa reunião no Brasil do G20? Discutir as iniciativas econômicas, políticas e sociais. Arapuano Enem. Oferecimento Colégio Master. A melhor escolha para os melhores resultados. Matrículas abertas. Colégio Master com as informações do Arapuano Enem. Gente.